Servos, eu gostaria de te dizer, a dor tanto acorda quanto embrutece, tanto é certo quanto após o dia anoitece, após a morte há de se viver. A dor poderá te acordar, a dor poderá te derrubar, a dor poderá te ensinar, te sensibilizar. A dor poderá te embrutecer, poderá te fazer na dor permanecer, dela não querer sair, dela não querer saber nem entender. A dor pode ser um ensino, um aprendizado. A dor pode trazer consigo uma lição, uma verdade, aquela que nem sempre queres ver. Há uma lição na dor. Há um valor na dor. Difícil é saber naquele momento entender. Muito obrigado. Até amanhã, 26 de abril, no programa Um Minuto com Você. O que é 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 o que é. Obrigado.